Oi gente, na Lídia Araújo Leite, aqui de Trindade, Goiás, Brasil. Vamos tomar hoje um pouquinho do Natal no município interior do estado de Goiás, na cidade de Trindade, tá? Não esqueça de deixar seu like e fazer um comentário apoiando o nosso trabalho. Vamos lá dar uma voltinha então. O trenzinho da Alegria, ó, tá pronto pra sair. Todos os anos tem o trenzinho da Alegria. Olha, o policiamento SMT tá presente. Olha só, as luzes foram inauguradas um outro dia. Olha o trenzinho da Alegria. É a diversão do povo de Trindade, a alegria das crianças. A praça tá toda iluminada. Branco e dourado, aliás, o prato e dourado, o vermelho e dourado. O túnel de luzes, bem no centro da praça. Olha só que lindo. Os Miriam e o Wilson estão comigo, meus filhos. Vamos ver agora. Hoje não tá muito cheio. Ah, nós estávamos esperando a chuva passar. Aqui chove todos os dias. Polícia Militar presente, como sempre. Dando apoio à segurança ao cidadão de Trindade. Então, eu comecei uma exposição de calçada com todos os artesanatos natalenses que eu havia confeccionado. E não tem como fazer nem a exposição. Montar a exposição e ter que fazer a retirada. E, às vezes, a gente tem que retirar rapidamente para não molhar todos os artesanatos. É uma coisa, assim, bem difícil. A questão da economia, a questão do trabalho nos municípios interioranos de Goiás. Não é uma questão de fácil resolução. Não é o primeiro município no qual eu estou vivendo com meus filhos. É o terceiro. Então, nós temos muito conhecimento em relação às dificuldades de trabalho e a tudo mais. Mas vamos perseverando. Vamos permanecer aqui até a resolução das nossas questões familiares e pessoais. Vamos ver aqui o túnel. Estou dentro do túnel de luzes. Olha a árvore. Estou enfeitada. Olha os quinhentos. Dourados, olha. Eu não sei se eu posso dizer que é branco e dourado ou é prata e dourado. Mas eu me lembro, quando eu era mocinha, isso não tem tanto tempo assim, que naquele tempo a gente escolhia, ou dourado ou prateado, né? Para as festas, os sinais de anos, para a sandália, para combinar com um traje a rigor, um traje social. Hoje, na criação, na criatividade, principalmente na talina, tudo se mistura, tudo é permitido. E fica bonito, né? O que é mais importante, que combina. E mesmo que distoasse, ainda poderia ficar muito bonito. Vamos continuar andando aqui as barraquinhas. Com ofertas diversas, né? De diversão, de lazer. Principalmente para as crianças. Olha o tanque de bolinhas. Olha o que escorrega. Para as crianças, o laburo escorrega tudo o que. Para a criançada não faltam os brinquedos, nem as brincadeiras e o lazer. Não se autoriza. Muito obrigado. Não resolveu isso. Sim.